Vamos lá, Edmar. Rola mais uma pedra pra ficar na mente da galera. Toca uma sequência pra rapazela curtir legal, a sequência não para, o clima é bonito, o clima é aqui! Vamos chegar junto comigo, o clima tá bonitona! Você é, 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 é mais bonitão! Vambora, vambora, vambora! Chegar junto do clima, segura! Vai! Vamos aqui! Vem comigo que eu vou curtir com o DJ! O nome do DJ! O nome dele! Alô, Zeca Pedra! Alô, Ivan! Toma da Mônaco! Segura! Vem comigo e vai que vem, que vem Amor, que viu seu vivo direto do Império do Shopping Amor Toma amor aí do depósito de bebida Queira, tio Vamos Santos Vale, vale Vale, bonitona Esmaga, má qualidade Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vem comigo Abraça aí a ela, Dona Lorena Vamos chegando junto Só vai dar nóis Alô Júlio Pedra Alô Doutor Pereira, todo mundo curtindo Vem comigo, vem comigo Alô Júlio Pedra Direto de São Paulo Alô Valdir Mais uma exclusiva E a sequência Império Musical Alô Paleko E a galera de Pinheiro Mais uma exclusiva Império Musical Uma radiola projetada com mais alto padrão de qualidade Alô Júlio Pedra Alô Júlio Pedra Alô Júlio Pedra Alô Júlio Pedra Alô Marrudo Alô Marrudo Galera boa, curtindo o show Alô Marrudo Uma radiola projetada com mais alto padrão de qualidade Alô Marrudo Alô Marrudo Alô Júlio Pedra Loca bonito Alô Júlio Pedra Alô Marrudo O comando, não se engane, se liga, DJ Ed Marlin, o Pedra da Ilha, o Pedra da Ilha. São Mate, a live da mais, 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 nova, a de onda inferno. Amor Vinícius, como é que é? Mais bonitona. Amor de São Vento, alô, segura, vamos lá. Amor Vinícius, Clima Bonito, Clima Show. Sequência, está demais, Império. Amor Vinícius, como é que é? Amor Vinícius, dança. Amor Vinícius, São Domingos, na PR. Amor Vinícius, como é que é? Amor Vinícius, como é que é? Alô, Deilene, a galera vem, porque tem muito mais DJ Ed Marlin. No comando, DJ Ed Marlin, o Pedra da Ilha. Pedra chegando junto, tocando pedra sobre pedra. Mais uma exclusiva, Império Musical. Nossa, e o parceiro Itamar, diretamente de Santa Helena. Amor Vinícius, que é? Amor Vinícius, que é? Amor Vinícius, nova radio, Império Musical. Uma radiola projetada ao... Agora o Pedra está de mais, 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 mais bonitona. Amor Vinícius, que é? Amor Vinícius, uma animação. Amor Vinícius, Alô, Jínio Sobral. Nova Radiola Império Uma radiola projetada com o mais alto padrão de qualidade Chama a gata na catraquia rocha Pelo da Morena Alô Dona Cláudia Império Tá bonito Vamos tentar tomar geral Nova Radiola Império Musical A pioneira em tecnologia A mais bonitona Uma pedra no clima Vambora Essa é a Nova Império Musical Agora a mais bonitona do rec Machuca bebê Carganta seca Agora que machuca na área Vamos do Império Vamos do Império A gente volta aí Vamos embora A galera vai chegar junto Vai curtir muito Uma Radiola Mais 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 Para a galera Se liga Legal Mais uma exclusiva Império Um abraço Aí a minha comadre Neia E ela Toca Diretamente de Pinheiro Curtindo A live Estamos ao vivo Estamos ao vivo E a sequência Mais uma exclusiva Alô André Roots Vem comigo que eu vou curtir com o DJ Vamos lá Vamos lá DJ Como é que é No comando DJ Ed Marley Ou Pedra da Ilha Especialmente a galera boa aí Do Maior Pau Alô Vavã Alô Camila Toma Sassano Todo mundo Eric Vale Vale Bonitona Mais uma exclusiva Vem dançar Alô DJ Não se engane Se liga DJ Ed Marley O Pedra da Ilha O Pedro É no clima Demais E a live mais respeitada Pra galera Todo mundo Pirano Geral Vem comigo Vem no som Eu vou te Vem dançar O Império Musical O clima na sequência Todo mundo vem Vem Eu vou te Eu vou o que DJ Eu vou te No comando DJ Ed Marley O Pedra O Pedra O Pedra da Ilha Vamos André Essa é a sequência Do DJ Ed Marley Ed Marley Vamos lá Vem dançar Mais uma exclusiva Vem O Império Musical Todo mundo Curtindo aqui No Império do Jopi Eu vou E ae Alô Tiago Ele é fã Do Bistebral É fã Do Pedra Vamos lá Como é que é Machu Eu vou Eu vou puxar A bagueta Nova Radiola Bonito Vamos lá Uma Radiola Projetada Com o mais alto Patrão De qualidade E vem Vem no show Toma curtindo Melodinha Que a perna Demais E é muito show 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 Mais uma exclusiva Império Musical Vamos lá Rapaziada Ei Sergência Respeitada Império Musical Império Musical É de Marley André Hudson E o Marley O povo pirando Aqui no Império do Jopi Eu vou E Só faltou você aqui Zeca Pedra Tamo junto Alô Zezé Segura Alô Ivan Natália Uma verdadeira Pancada Galera boa da Vila Luizão Tá no clima E chega Vem no Nova Radiola Império Musical Uma Radiola Projetada Com o mais alto Patrão De qualidade Alô garotinha Alô É muito show TIG E o comando No comando DJ Ed Marley Pedra da Ilha Toma na Vieira Na área E o clima Amostral A sequência Respeitada Exclusividade Total Pra galera Império Musical É o nome Na sequência Vambora E o bonito É Macho Alô Tio Minhas Segura Anderson Predador Alô Iago Hutz Agua HD A turma Do YouTube Alô Roger Brevemente Vamos estar Junto Abraço especial A toda a galera Da Baixada Maranhense Em breve Estamos chegando E o comando É DJ Ed Marley O comando É do Pedra da Ilha Sequência Respeitada Império Musical Te interessa DJ Mais uma Ex Vambora 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 Aqui não tem moleza Papai Ed Marley No comando É André Hudson É você Pirando aqui Vambora O que? Espera aí Espera aí Espera aí Bota a vinheta DJ Mais uma Ex Vambora Império Musical Toca bonito Digita bebê Vamos digitar Todo mundo Vai Essa é a sequência Do DJ Ed Marley Ed Marley Alô Belkio Galera da cidade Maravilhosa Chega vem comigo Vem e vem Mais uma Exclusiva Império Você Carrega Boquelli De Imperatriz Alô Juan E Helenice Na Ribeira Chega vem Manuto E o Meloni Vinícius Panqueada Da sequência Sequência Respeitada Império Musical Império Musical Império Musical E a sequência Respeitada No comando DJ Ed Marley Pedra Da Ilha Vamos lá No pareco Nosíssimo Lima Segura todo mundo Curtindo E vem Vem com a vinheta DJ Mais uma Exclusiva Império Musical Musical A galera está demais Lá viu Melona Chorona Alô Cleia Essa sua cara Te liga Digita Digita A pessoa Se fosse aí Naquele festejo Pesado Até de manhã Eu que vou descer o braço Chama comigo DJ É de Marley Pedra É de Marley Vamos Bebê Na volta Tem você É de Marley Show André Rua Vamos lá Isaqueu Ilha Produções É do Marley Rio de Janeiro Carlinho de Atoma De São Paulo É Digo Construções Vamos lá Vai Seguência respeitada Império Musical Império Musical Vamos Vem Império Musical E assim É de Marley Pedra Da Ilha Chega Alô Alô Magal Magal Eletro Mais uma Exclusiva Chega Cuida de mim Eu cuido de você Faz o que é André Rua Como é que é Gostra Vamos lá Guilher Cuida de mim Que eu cuido de você Cuida de mim Chuca Não faz o que é Não Faz o que é Faz o que é Faz o que é Pedra Só falo com você Mas vamos aqui Se ama Se ama O DJ É de Marley É de Marley Alô Cosme Tico Teco Se ama Abraça a gatinha Anny Almeida Em Santa Lima É o cara De você Vamos lá De volta Ao show Zasso Que a galera Quer Mais uma Exclusiva Império Musical Império Musical E a sequência É respeitada Vambora Vem comigo que eu vou contigo Chuta aí Com o padrão Com o padrão De qualidade E vem lançar O melodo Pufalo Mais uma Exclusiva Império Musical E aí André Tudo curtindo aqui Chega aí Vamos lá É o cara 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 Falou Marquinhos Da Ferrari Fim Valeu Cursiva Com a gente Todo mundo Falou Marquinhos Mas muito E vem comigo Vambora Vambora Uma curtida Bonita A sequência Respeitada Direto do Inferno A mais bonitona Como é que é? Radiola Império Musical Agora A mais bonitona Aê mano A mais bonitona Vamos lá Chega aí A nova Império Musical Chega Alô A nova Império Musical Agora a mais bonitona do meu É uma bonitona do meu É uma bonitona do meu É uma bonitona do meu É de marro Pedra da ilha Pedra da ilha DJ Lá vem muito mais Mais, 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 mais Mais uma exclusiva Império musical Império musical O que? Mais uma exclusiva Império musical Bocando bonito na qualidade perfeita Lô Netinho E a galera do bairro do Sete Pinheiro Tá todo mundo ligado Vem comigo, vem comigo, vem comigo Vambora Chega Alô, Mr. Brown MF News Cobertura pesada, galera curtindo Chama Alô, Budog E a galera de Cururupu Mais uma exclusiva Alô, parceiro Leandro Alô, Tico Pedra Vambora do Rio Cidade maravilhosa Chama ele Vale Vale Tchau Leandro E o show E o show DJ Edmar Tocando na medida certa Nova radiola Império Dica Malô, Tiago Você está demais Apesar de que é ele que tá falando, aqui é o Pedra Exclusividade total Nova Rádio Lula Império Musical Agora a mais bonitona Bota tua garganta seca Aqui tem exclusividade Vambora Nova Rádio Lula Império Musical Uma Rádio Lula projetada com o mais alto patrão Império Musical Vamos tocar por aqui nessa sequência Vamos lá Segura que tem muito mais exclusividade Mais uma exclusiva Império Musical Viva você Viva você Viva você Viva você Viva você Pedra da Ilha O Pedra da Ilha E o Garoto Mil Graus Só conhecendo a sequência Vamos lá Vamos lá Aí Imperador Bola comigo aquela sequência Vamos lá Viva você Viva o que o mais alto padrão de qualidade. Vamos lá! Chega junto! Uma boa curtida de toda a baixada marinha, se abraça a todos! Segura, vem! Nova Radiola Império Musical. Uma radiola projetada com o mais alto padrão de qualidade. Vamos lá! Mais uma exclusiva Império Musical. No segundo, DJ Ed Marley. Pedra! Pedra da Ilha. Vem comigo, Dom! Vem dançar, vem dançar, vem no ar. Mais uma exclusiva Império Musical. Principalmente a galera boa aí do Barreto curtindo mais uma exclusividade pancada. Oi! Mais uma exclusiva Império Musical. Alô, Thiago! Vem dançar, chega-me no ar. Nova Radiola Império Musical. Uma radiola projetada com o mais alto padrão de qualidade. Segura! Uma verdadeira burrada. Falhou, 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 falhou. Ele! Juvira, falhou. Falou quem é de Marley? Bota a pedra pra galera! Oi! Vem dançar, vem dançar, vem dançar. Vem curtindo o chão do Pedro, o chão do mil graus. Mama no cry, mama no cry. E pedra da Ilha. Mama no cry, chama no cry. Todo mundo curtindo assim, ó. You'll be like fire, fire, fire No comando DJ Edmar Ou pedra da ilha Fire, fire, fire Vai só, vai, vai, vai Vai só, vai, vai, vai Vai só, vai, vai Vai, vai, vai Vamos arrachar bonita, turma Segura aqui a pedra A galera curtindo geral Qualidade máxima Vem, vem, vem Vai, vai, vai Segura o imperador Seu Meludo Barreto é panqueado a total sequência Mais uma explosiva Não pega o musical É dar mais É dar mais bonitona Não se cante, se liga DJ Edmar Ou pedra da ilha Ou pedra da ilha Fire, fire E aí, Marcos Imperador Vamos tocar aqui mais duas E vem aí DJ André Rus de novo Mais uma explosiva E a dobradinha parceria que vai dar certo, DJ Segura a música Alô, Marcos E a turma de Matinha Mais uma explosiva Mais uma explosiva Império musical Segura a DJ Essa é a sequência do DJ Ed Marley Ed Marley Eita murrada Eita murrada Onde eu falava O resto Alô, Valdo pedra Alô, Valdinha Alô, Zeca pedra Essa é sua cara Alô, Ivan Chama Matinha Mais uma exclusiva Curtindo o DJ, segura que é a burrada Bonito Mais uma exclusiva Live e dar o musical DJ, Ed Marley, tocando na medida certa Nova Radiola Império Musical Uma Radiola projetada Vale, vale, bonitona Vale o que? Vale, vale, bonitona Essa é uma matinha Uma verdadeira burrada Matinha Vale, vale, bonitona Vamos ver o que tem Que burrada Vale, vale, bonitona Esmaga na qualidade Nova Radiola Império Musical Uma Radiola projetada com o mais alto padrão de qualidade E o cantor internacional Alvin Gray Mais uma Vamos cair o som Vamos ver o som Chama 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 na qualidade Chama na qualidade Olha a fiqueta aí DJ, Ed Marley, tocando na medida certa Eu me amarro em você Totalmente demais Vem pra cá Vale, 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 bonitona Vale, 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 bonitona Esmaga na qualidade Segura marro em você Toda a equipe de montagem da mais bonitona Mais uma Especialmente a você Galera do Alto da Esperança Lula do Alto da Esperança Mais uma exclusiva Intério Musical Mais uma Vem aí DJ André Rudes Vamos chegar Exclusividade total A sequência não para Porque tem, 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 tem E o carroceiro Vambora Só conhecendo na manha É a live show da mais bonitona Vambora Mais uma Especialmente a vida Intério Musical Vambora 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 DJ Mais uma Exclusiva Intério Musical Exclusividade total A sequência não é Vambora Tiago Segura, segura, segura Alô Chega a cabeça Alô Alô Paulinho Todo mundo curtindo Vambora Vambora No correndo DJ Ed Marlon O Pedra da Ilha E a live da mais bonitona Galera boa é do apoio MB Records Seguência Seguência respeitada O clima E a sequência é Império musical Império musical E a sequência respeitada Aguarde Baixada Aguarde Baixada Maranhense Aguarde São Luís Escreve tudo A mente da galera Machuca Machuca Como é que é? Vale, vale Vale, vale Vale, bonitona Esmaga na qualidade Vamos lá Curtindo Mais uma Expresiva Império Galera boa de Imperatriz Grande Marcelo Pedra Nova Radiola Império Qualidade legal Segura Vamos lá Magal Eletro Segura Arnaldo Ribeiro DJ Ed Mar Muito Pedra Da Ivana Vila Palmeira De Meitones A voz aí eu conheço Chama Don't be shy Alô Marrudo Nova Radiola Império Música Logido Pedra A voz da Domingão Pra galera A mais bonitona Jigs Vai Spread love That's what I say Sama a pedra DJ Thank you mama For having me here Tudo que eu quero Essa é a nova Império Musical Agora A Jigs Dona Do Rack Vamos lá Vamos lá Vamos lá Jigs Everything You do Do DJ Ed Marley Ed Marley Vou tocar de novo Porque é pedra Mais uma Mais uma Mais uma Respesa Nova Império Nova Radiola Império Galera da Vila Palmeira Todo mundo Consiga Tornar Que tá No Fatão De Qualidade A mais bonitona A mais bonitona Vamos lá Spread love That's what I say Thank you mama Vamos juntos Vem comigo Essa é a nova Império Musical Agora A mais bonitona Do Rack Thank you mama Everything You do To me Do 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 Te Interessa Thank you mama For Everything You do To me Thank you mama Nova Radiola Império Musical Uma Radiola Projetada Com mais Alco Patrônico Mais Sequência Respeitada Mais uma Exclusiva Império Musical Império Musical Mais uma Exclusiva Vamos embora Alô meu chegado Leandro De Cururupu Alô Budog Alô Dico Pedra do Rio de Janeiro Segura Cururupu Alô Pelado Alô Magão Mas Muito Mais Titona Vamos lá Que a pancada Segura Titona Chama 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 É de Marley Chama DJ Chama Galera Mais 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 E o comando No comando DJ É de Marley Pedra da Ilha Qualidade Mas Mais Mais Joga Joga Dezac A pedra Vem pra cá Vamos embora Zezé Tixi Nova O Pedra, o Pedra da Ilha, é o Império Musical DJ agora, te liga, não estranha, não estranha, sem Império Musical, eu no comando. O Pedra da Ilha, é o Império Musical DJ agora, o Pedra da Ilha, é o Império Musical DJ agora. Eu vou tocar na quinta, eu vou tocar na sexta, sábado vou tocar, eu vou contigo. Só vou voltar na sexta, vai no mais, é show, minha luta te faz, vai no mais, vai no mais, o que o show tá demais? Curulupu, alô Pelado e Curulupu, alô Budão aqui. Cidade Reteira né compadre, Curulupu, lançamento em 2010 até hoje. Jigita, bebê! Alô, operador Marcos! Alô, o pé da ilha! Alô, Josi Marley! Jigita! Agora o Jigita! Vá lá em seguida, colega! Vá lá em seguida, colega! Vá lá em seguida! Vá lá em seguida! Vá lá em seguida, Jigita! Vá lá em seguida, o Pedra da Ilha! Galera do Youtube, Facebook! Trauta só na pedra! E agora? Eu vou tocar na quinta Eu vou tocar na sexta Toca, DJ! Sabando, vou tocar Toca! Só vou voltar na sexta Vai, não vai! Tu ainda vai? Mano, a banda te faz Já que o DJ cafera quer tocar todo dia Vai, não vai! Esse é o mundo Cidade! Galera, valeu aí! Um abraço aí do Pedra da Boa A cada um de vocês Mais uma vez Obrigado mesmo de coração a você Tchau, tchau! Obrigado.